Queridos amigos e irmãos, continuamos nossos programas olhando para a figura do Beato Paulo VI. Depois do Conselho Vaticano II, começou a época da atuação, das atualizações, das reformas particularmente delicadas, como aquela litúrgica, que ia modificar ordenamentos e costumes seculares. Não demoraram as divergências, as precipitadas fugas para frente de alguns, tornaram ainda mais pesadas as ações obstinadas de outros. As acusações se cruzavam, a caridade sofria de frequente por falta de verdade e a verdade por falta de caridade. Concluído o Conselho Vaticano II, o Papa Paulo VI, que tinha sonhado o frescor da primavera que anunciasse a bela temporada, sentiu ao contrário o gelo do inverno. O que vocês veem no Papa? Perguntou a alguns seminaristas no final de 1968, aquele ano tão atormentado. E ele mesmo respondia, vocês veem um sinal de contestação. E lhes explicou que na igreja se estendiam críticas corrosivas e fermentos sismáticos. Era o dia 29 de junho de 1972, nono ano do pontificado, que o Papa celebrava diante de 30 cardeais, o inteiro corpo diplomático e uma multidão de fiéis. Ninguém teria esperado que o Papa Paulo VI estava para dizer o que ele estava para dizer durante a homilia. Relatou o observador, o Santo Padre afirma de ter a sensação que por alguma brecha tenha entrado a fumaça de Satanás no Templo de Deus. Tenha dúvida, a hesitação, a problemática, a inquietação, a insatisfação, o confronto. Não tem mais confiança na igreja, se confia no primeiro profeta profano que vem falando em qualquer jornal para correr atrás dele e perguntar-lhe se é ele que tem a fórmula da vida. Entrou a dúvida nas nossas consciências. Entrou através de janelas que ao invés tinham que ser abertas à luz. Acreditava-se que depois do concílio chegaria um dia de sol na história da igreja. E veio um dia de nuvens, de tempestade e de escuridão. Foram muitos gritando ao escândalo, sobretudo porque tinha falado claramente do diabo e de sua ação destruidora na história. Alguns disseram que Paulo VI tinha se entregue ao desânimo e ao pessimismo, voltando a atitudes preconciliares ou até da Idade Média. Outros disseram que o pontífice reconhecia, enfim, ter se entregado de mau jeito à modernidade e ter conduzido a igreja na beira da destruição. Ao invés, o Papa tinha concluído seu discurso recorrendo ao seu carisma da certeza, aquilo próprio de Pedro e ao seu dever de confirmar seus irmãos na fé. A verdade era que naqueles primeiros dez anos do pós-concílio, sublevaram-se à direita e à esquerda os mais subversivos. Em muitas comunidades cristais, tinham tentado experimentações selvagens no campo litúrgico, difundidos ideias e ensinamentos errados em campo doutrinal, moral e exegético. Tinham-se multiplicado as crises vocacionais, sobretudo entre o clero e os religiosos. Muitos pressionavam para que a igreja decidisse novas aberturas e novas concessões. Outros, ao invés, invocavam negações, abjurações e condenações. Ele não se sentia compreendido pelos uns nem pelos outros e sofria. Em alguns casos, Paulo VI sabia que precisava esperar para amadurecer mais o seu julgamento, convencido que a absoluta honestidade da razão fosse necessária à fé. A demora desagradava a todos e a todos dava motivo de crítica. Em algumas situações, sabia que era necessário intervir sem demora, mesmo prevendo que sua decisão seria considerada aberta demais por alguns e prudente demais para outros. Nunca como naqueles anos tinha percebido a solidão, mesmo se desde o início do pontificado tinha intuído que Deus o tinha colocado onde ninguém podia mais fazer-lhe companhia. Porém, o magoava o fato que pensassem que ele tivesse incerteza sobre a verdade, enquanto suas demoras tinham somente dois objetivos. O cuidado da avaliação e a certeza que a verdade fosse transmitida com amor e por amor. O dramático equívoco de muitos consistia nisso, que consideraram erroneamente sua busca como incerteza e chegavam à conclusão de poder, no fim, discordar das decisões tomadas. Somente quem compreendeu que Paulo VI tinha esperado, sobretudo para ter a certeza de transmitir a verdade com o necessário amor, compreendia também quanto vinculantes fossem, enfim, suas decisões por causa do cuidado paternal com que tinham sido amadurecidas. Acima daqueles anos foram marcados por decisões sofridas, todavia afetuosas, mas também que lhe custaram caro. Foi ato de amor ciumento a encíclica Mistérium Fidei, com a qual quis proteger a intacta fé na Eucaristia, que muitos queriam reduzir a sinal cheio de significados, mas pobres de substância divina. Era amor aquele creio do povo de Deus, até detalhadamente desenhado, que quis rezar sozinho, mas em nome de toda a igreja em São Pedro, incomodando nem poucos os teólogos que o definiram um recíduo da antiguidade. Foi amor a encíclica Popularium Progressio, publicada no dia de Páscoa de 1967, chamada, por isso, a Encíclica da Ressurreição, exatamente 47 anos atrás. Uma encíclica que sacudiu o mortal egoísmo dos países ricos, explicando que a tradicional luta de classe tinha se tornado já luta entre os povos e entre as diversas áreas do mundo. Todavia, estas palavras custaram ao Papa a acusação de ser um comunista e de justificar os sacerdotes revolucionários. E foi amor também sua resistência aos sacerdotes que pregavam a violência para obter a justiça ou àqueles bispos que pretendiam fazer o próprio catecismo e reduzir a igreja a uma confederação de comunidades. Era amor sua indomável paixão ecumênica que o levava até pedir perdão e fazer gestos proféticos. Era amor o diálogo começado com os governantes do leste europeu, começado e mantido entre mil objeções, mesmo se desagradou a muitos bem-pensantes e alguns eméritos eclesiásticos que teriam preferido a condenação dos antigos perseguidores comunistas. Era amor a encíclica com a qual pedia aos sacerdotes de ficar fiéis ao próprio celibato. Era amor o longo e extenuante abraço com o qual Paulo VI tentou deter na comunhão eclesial Lefebvre e seus tradicionalistas que o consideraram um traidor. E foi, sobretudo, amor a muito contestada encíclica Humanae Vitae, na qual repetiu a necessidade de uma antropologia integral do amor humano e, por consequência, a non-liceidade da contracepção, desagradando inúmeros leigos e até sacerdotes e bispos, mas salvando de uma nova exploração os povos mais pobres do mundo. Aquele foi o momento de sua maior solidão e de seu abismal sofrimento. Mesmo dentro da igreja, organizavam-se grupos de protestos, multiplicaram-se as declarações de rejeição. Num certo sentido, ele tinha pressentido, mas como São Paulo tinha falado a si mesmo, será que é o favor dos homens que eu quero ganhar, ou não, talvez, o de Deus? Se eu procurasse o favor dos homens, não seria servidor de Cristo. E, a partir daquele fatídico ano da Humanae Vitae, Paulo VI sentirá cada vez mais crescer no seu coração o amor para a igreja e para todos os homens, mas o verá diminuir ao seu redor nos últimos anos de sua existência. Continuaremos a falar de Paulo VI no próximo programa. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.